Bomba no Mercadão da Bezinha. Conhecido como o rei do acesso na divisão, o treinador Ricardo Costa está fora do 15 de Jaú. Segundo nota publicada nas redes sociais da equipe, uma proposta de um outro time teria motivado a saída do treinador. Agora fica a dúvida no ar, né? Será que esse outro time usa uma camisa amarela?